Olá, eu sou o Tales. O episódio começa com uma grande tempestade tomando conta do mundo inteiro. Dois bombeiros estavam indo atender a uma emergência, quando de repente o vento fez uma placa se quebrar e atingir o parabrisas do caminhão. Eles acabaram atravessando a beirada da ponte e caíram lá de cima, mas por sorte, Superman e a Mulher Maravilha apareceram para ajudá-los. Os dois conseguiram colocar o caminhão de bombeiros em segurança no solo, até que a Mulher Maravilha reparou que uma jovem no topo de uma árvore estava prestes a perder a vida. O furacão iria levá-la junto da árvore, mas Diana conseguiu acelerar e salvar a garota. Por algum motivo, Diana diz que ela é sua pequena irmãzinha, mas a garotinha não gostou disso. Ela então foi levada de volta até sua mãe. Diana observa enquanto a mulher dizia que se algo acontecesse com sua filha, sua vida seria destruída. Enquanto estava distraída, um poste começou a cair e iria atingi-la bem na cabeça. Superman, entretanto, viu isso e conseguiu salvar a Mulher Maravilha há tempo. O Homem de Asso então pergunta por que ela está tão distraída. E Diana responde que é porque sua mãe lá em Temícera costumava falar com ela da mesma maneira que aquela mãe estava falando com sua filhinha. Superman então diz que talvez seja melhor que Diana voe de volta até sua ilha para tentar fazer as pazes com sua mãe. Diana, entretanto, não sabe o que diria para sua própria mãe, mas sabe que Superman está certo. Ela tem que ir até lá tentar dar um jeito nessa situação. Acontece que as duas não se falam desde o dia que a Mulher Maravilha saiu de Temícera. Afinal, Amazonas que saem da ilha não podem mais voltar. Enquanto estava a caminho no jato da Liga da Justiça, Diana tentou praticar para saber o que dizer. Mas logo ela parou de praticar, pois viu que toda a ilha de Temícera estava pegando fogo. Assim que desceu do jato, ela viu toda a destruição. E o pior de tudo, encontrou diversas de suas irmãs transformadas em pedra. Mulher Maravilha então se apressou até o templo para encontrar sua mãe. Lá dentro haviam várias outras Amazonas também transformadas em pedra. E Diana nem percebeu, mas havia alguém escondido ali. Depois de examinar o templo mais um pouco, a mulher encontrou sua própria mãe transformada em pedra. E começou a chorar. Ela então viu no reflexo do escudo que tinha alguém se aproximando. E o arremessou contra essa pessoa. Era um homem que começou a efetuar ataques mágicos contra a Mulher Maravilha. Ela entretanto conseguiu descer o cacete nele com toda a facilidade. E começou a perguntar quem ele era e o que ele fez. O homem então se apresenta como Félix Fausto. Ele é um estudante das artes místicas. Diana quer saber por que ele atacou suas irmãs. E o homem diz que não teve outra escolha. Ele tinha que se defender. O homem chegou até a ilha em busca do conhecimento supremo. E para obtê-lo, ele precisa antes encontrar os fragmentos de uma antiga relíquia. O primeiro desses fragmentos estava ali naquela ilha. O homem então oferece um acordo para a Mulher Maravilha. Ele irá transformar todas as suas irmãs de volta em como eram antes, se ela trazer todos os outros fragmentos até ele. Diana, entretanto, não pode acreditar nessas palavras. Mas para provar que está falando a verdade, o homem utiliza uma espécie de medalhão para destransformar a mãe dela. Assim que as duas se reencontram, a mãe da Diana está extremamente feliz. Ela diz que Atena escutou suas preces e enviou sua filha de volta. Mas no momento que a mulher vê aquele homem, ela se levanta para combatê-lo e ele utiliza sua magia para transformá-la de volta em pedra. Diana tenta tomar o amuleto da mão do Félix, mas ele utiliza sua magia para fazê-lo desaparecer. Agora, a única escolha da Diana é ajudar o Félix. Ele então diz para a Mulher Maravilha que ela tem 24 horas para trazer todos os outros fragmentos. Ou, a mãe dela e todas as suas irmãs se tornarão pedra para sempre. Diana pergunta como ela vai fazer para encontrar esses fragmentos. E Félix dá para ela algumas pedras que estão ligadas às mesmas vibrações místicas dos fragmentos. Sempre que ela se aproximar de um deles, essas pedras irão mostrar o caminho. Antes de partir em sua missão, a Mulher Maravilha diz para o Félix que se ele quebrar sua promessa, não existirá magia no universo que o salvará dela. Assim que Diana sobe em seu jato e parte em sua missão, vemos que Félix utiliza sua magia para se comunicar com alguém. É o patrão dele. Essa entidade quer saber por que Félix está demorando tanto e o homem explica que existem magias poderosas protegendo os fragmentos. E para que ele não perdesse sua vida, resolveu colocar outra pessoa em seu lugar. Enquanto pilotava o jato, Diana ligou para o Batman. Ela queria que ele pesquisasse a respeito do Félix Fausto. O Homem-Morcego, entretanto, pergunta por que ela quer essas informações. Mas Diana simplesmente diz que tem que ir agora e não fala nada. Sem nem pensar duas vezes, Batman começa a monitorar a localização do jato que a Mulher Maravilha está. Ela foi até um certo museu de história natural. Lá dentro, Mulher Maravilha utilizou aquela pedra para procurar pelo fragmento e logo o encontrou dentro de um certo vaso. Ela, entretanto, passou pelo sistema de segurança que ativou e todo o lugar começou a se fechar. Diana teve que se apressar para quebrar aquele vaso e pegar a relíquia que estava lá dentro. Ela não sabe por que Félix quer aquilo, mas de repente uma grande estátua ganha vida e parte para cima dela. A Mulher tenta de tudo para combater aquela estátua gigantesca, mas ela parece ser extremamente poderosa e rapidamente recupera o fragmento. Essa estátua é a protetora desse fragmento. Com uma pancada, a Mulher Maravilha vai parar no altar onde estava o fragmento e a estátua acha que venceu. Mas Diana se levanta no último instante e a ataca com um daqueles pilares, quebrando sua perna. Logo em seguida, ela desce o cacete na estátua e a quebra em milhares de pedaços. Agora, o fragmento está livre, mas de repente Superman aparece naquele local perguntando o que está acontecendo. Diana diz que não é da conta dele, mas Superman responde dizendo que quando seus amigos começam a destruir patrimônio público, a situação vira da conta dele sim. Logo, os outros membros da liga aparecem e eles querem uma explicação. Diana explicou tudo e disse que não tinha mais o que fazer para deter o Fausto. O Flash então dá uma ideia, ir até Temícera e derrotar o Fausto. Porém, Mulher Maravilha não quer fazer isso, pois homens são proibidos de colocar o pé na ilha de Temícera. Além disso, ela já prometeu para o Fausto que iria encontrar os fragmentos. O caçador de Marte então diz que agora ele só tem uma coisa a fazer, ajudar a Mulher Maravilha. Ele e o Flash então vão até uma localização remota com uma daquelas pedras para pegar a próxima relíquia. E o Flash entra em um instante saindo com ela. Porém, do lado de fora, ele e o caçador de Marte são recebidos por uma cobra gigantesca. Com a outra pedra os guiando, Mulher Maravilha e Superman chegaram até um shopping center. O fragmento está escondido em algum local lá dentro. E Mulher Maravilha fica em choque ao ver as roupas que as mulheres estão comprando hoje em dia. Utilizando sua visão de raio-x, Superman consegue encontrar a relíquia enterrada lá no fundo do shopping. Ele então atravessa o chão e pega essa relíquia rapidamente. Mulher Maravilha não entende por que essa relíquia estava escondida ali, mas sabe que alguém passou por muitos problemas para escondê-la. Do nada, esse objeto emite uma luz extremamente forte. Diana acaba deixando a relíquia cair e se quebrar. E quando ela abre os olhos, percebe que Superman desapareceu e na sua frente estava apenas um monstro. Ela quer saber o que ele fez com o Superman. E como o monstro não responde, Diana tem que partir para cima dele. Ela desce o cacete do monstro, porém ele revida. A criatura é extremamente poderosa. Flash e o caçador de Marte ainda estavam tentando lidar com aquela cobra gigantesca. O problema é que ela cospe fogo e o caçador é fraco contra o fogo. Só que ele teve uma ideia. Mandra o Flash atrair a cobra para perto e a acerta com uma pancada, a desmaiando imediatamente. Ao mesmo tempo, vemos que Superman ainda estava no shopping, sendo atacado por um monstro. Ele também revidava, igual a Diana estava fazendo. Enquanto a luta vai progredindo, nós percebemos que, na verdade, aqueles monstros são o Superman e a Mulher Maravilha. E eles estão brigando um contra o outro, mas ainda não perceberam. Superman, entretanto, parece estar se dando mal. Utilizando alguns fios elétricos, a Mulher Maravilha consegue derrubá-lo. E enquanto estava caído, Superman observou seu reflexo em uma fonte de água que estava ali perto e percebeu que o monstro era, na verdade, a Diana. Ele então parou de atacar e tentou fazer a Diana entender que o monstro era ele. Porém, ela não conseguia ouvir suas palavras e continuou descendo o cacete nele. Ela conseguiu encurralar aquele monstro dentro de um vestiário e perguntou para ele onde estava o Superman. O monstro, então, apontou para um espelho e Diana percebeu a verdade. Ela não sabe que tipo de horrores eles libertaram. Enquanto isso, em Temícera, Fausto conversava com seu patrão. Ele quer essas relíquias o mais rápido possível, pois já está esperando há 3 mil anos por elas. Descobrimos, então, que o chefe do Fausto é o próprio Hades. Batman, então, entra em contato com a Mulher Maravilha e diz que conseguiu descobrir algo a respeito do Fausto. Os heróis, então, se encontram no apartamento do próprio Fausto. Batman, então, conta que Fausto costumava ser o professor de arqueologia de uma respeitada faculdade. Mas quando ele se tornou fascinado pelas artes místicas, a faculdade o demitiu por causa de suas ideias que eram contra tudo que eles acreditavam. Ele, então, jurou se vingar. E depois de um tempo, muitos dos diretores da faculdade começaram a desaparecer. Mulher Maravilha tem uma boa ideia do que aconteceu com eles. E para piorar a situação, Batman encontrou o diário do Fausto e a última coisa que ele escreveu foi a respeito do Tartarus, o inferno da mitologia grega. Mulher Maravilha, então, conta que muitos milhares de anos atrás, sua mãe, Hipólita, se apaixonou por um deus, o Hades. Quando a guerra entre os deuses humanos e titãs começou, Hades traiu os deuses, dizendo que iria entregar o Monte Olimpo para os titãs. Em troca, os titãs lhe dariam o domínio sobre o reino dos humanos. Hades, então, enganou a mãe da Diana para abrir os portões que levariam até o Monte Olimpo. Os deuses, entretanto, combateram Hades e os titãs e conseguiram ganhar. Como punição por sua traição, Zeus enviou Hades para o Poço do Tartarus, onde ele reinaria sob os mortos por toda a eternidade. E por ter participado do plano do Hades mesmo sem saber de nada, a mãe da Diana foi colocada como a guardiã do portão para o submundo. Para garantir que esse portão nunca mais fosse aberto, os pedaços da chave foram espalhados ao redor do mundo inteiro. Flash não entende por que o Fausto quer essa chave. E o Batman, então, pega esses fragmentos e os monta formando uma chave, dizendo que o Fausto deve querer abrir o portão para o Tartarus. Agora, Diana terá que escolher entre salvar sua mãe e suas irmãs ou destruir o mundo. Vemos, então, que ela foi entregar a chave para o Fausto e ele transformou sua mãe de volta ao normal. O maléfico Fausto, entretanto, iria transformar as duas de volta em pedra, mas o Flash apareceu e tirou o medalhão de sua mão. Batman também estava lá. Superman e o Caçador de Marte também. Todos começaram um embate contra o Fausto. Flash, como sempre, é o primeiro a cair. Fausto quase consegue escapar com a chave, mas o Batman o segura e a Mulher Maravilha também. Ele, entretanto, dá um choque nos dois e tenta escapar, mas o Caçador de Marte o impede. Fausto, então, utiliza algumas sementes para criar plantas que tiram a vida das pessoas e essas plantas distraem os super-heróis. Fausto, então, vai buscar a mãe da Diana para levá-la até o Tartarus, mas a Mulher tenta tirar sua vida, só que é facilmente derrotada pelos seus raios. Fausto, então, se teleporta dali com a mãe da Diana. Ela, então, leva os heróis pela passagem secreta até o portão de entrada do Tartarus. Fausto já havia até mesmo amarrado a mãe da Diana lá embaixo em frente ao portão e utilizou a chave para abrir a passagem. Os heróis não chegaram a tempo e Hades saiu do submundo. Ele mal podia acreditar que estava livre e, além disso, à sua frente estava sua antiga amada Hipólita. Mulher Maravilha aparece rapidamente e o Fausto exige do Hades sua recompensa, o conhecimento supremo. Hades, então, coloca esse conhecimento na cabeça do homem, mas diz que tudo que os seres humanos podem conhecer é a dor e o sofrimento. Tudo isso faz o Fausto envelhecer instantaneamente. Mulher Maravilha, então, liberta sua mãe e consegue correr com ela. Hades começa a atacá-las. Superman aparece para tentar detê-lo, mas é derrotado com um simples tapa. Batman não pode fazer nada contra o Deus e o Flash tenta correr e acertá-lo com diversas pancadas, mas são ineficazes. Todos se juntam para tentar derrotá-lo, até mesmo a mãe da Diana. É nesse momento, então, que o Deus se irrita e invoca diversos zumbis. Um exército de mortos parte para cima dos super-heróis e o Superman tem que salvar o Flash. Mas, no final das contas, esse exército de zumbis é fraco para os super-heróis. Hades tem que tentar lançar bolas de fogo para eliminá-los. Ele, entretanto, não esperava por isso. Foi acertado pelas costas pelo próprio Fausto. Agora, sua verdadeira forma foi revelada. Hades é um monstro horrendo e a primeira coisa que ele faz é atacar o Fausto. Em seguida, Hades pega a mãe da Diana, mas a própria Mulher-Maravilha tenta impedi-lo, só que não é forte o suficiente. Hipólita, então, manda sua filha remover a chave do lugar para que o portão se feche e Hades seja sugado de volta para o Tártaros. Diana, então, consegue fazer isso enquanto ele está distraído e quebra a chave. Uma força gigantesca vem de lá de dentro do Tártaros, sugando tudo. Hades se prende ao solo e vemos que o Fausto perdeu a vida. Enquanto todos estavam sendo sugados, Hades pegou a mãe da Diana. Os dois caíram lá para dentro do Tártaros, mas Diana conseguiu pegar na mãe de sua mãe e segurá-la junto do Hades. Ele tentou escapar escalando por mãe e filha. Porém, Diana conseguiu acertá-lo com uma pancada e ele foi sugado para dentro do Tártaros mais uma vez. Utilizando suas últimas forças, Diana conseguiu rastejar com sua mãe para fora do portão e salvá-la. Todos foram para o lado de fora e, assim que o sol nasceu e entrou em contato com o medalhão do Fausto, todas as amazonas voltaram ao normal. Hipólita, então, diz que como recompensa daria sua eterna gratidão para todos por terem ajudado Temísera. Ela, entretanto, diz para Diana que, por ter trazido homens para a ilha, ela quebrou a lei mais sagrada e, por causa disso, será exilada de Temísera para sempre. Todos tentam defendê-la, mas não tem o que fazer. Diana aceita sua punição e vai embora. Obrigado por assistir. Até o próximo!